E um dia decidiu que nos terminar Só mais um gole e duas, sem as horizontes Sem a pena pressa, minha bolada vem Depois tu leva à redenção Tenta achar que não é sintomão Exercita a paciência Pai no curso pro final Saí da inteligência Tenta achar que não é sintomão Exercita a paciência Pai no curso pro final Saí da inteligência